E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, então estamos aqui de novo para poder fazer para vocês aí no canal aí a pasta de alho, no canal aí tem os vídeos meus que eu fiz aí da pasta de alho, aonde ela está só o alho, hoje eu vou ensinar vocês a estar fazendo a pasta de alho com a cebola roxa, beleza? Então no caso aqui eu estou usando 3 cebolas roxas e 4 cabeças de alho, beleza? Então você pode estar usando óleo ou óleo de soja ou óleo de girassol, ó óleo de girassol, beleza? Porque eu falo para vocês, se você fazer a pasta de alho, eu recomendo vocês usar só alho e cebola roxa, porque o óleo ele conserva o alho e a cebola roxa, beleza? Eu não consigo vocês usar mais outro produto a não ser a pasta de alho, a não ser a esses ingredientes aqui, beleza? Vou estar fazendo a demonstração para vocês aí, acompanhe o vídeo e eu não quero falar para vocês, segue nós no Instagram, no TikTok e no Facebook, beleza? Vou trazer mais vídeo para vocês aí. Então, bora, bora, vou estar cortando os ingredientes aqui, para vocês acompanhar certinho como que eu faço. Eu venho aqui, corto o pezinho do da cebola, certinho, eu corto ela em cruz. Corto ela em cruz. Coloco no liquidificador. Ah, por que eu estou fazendo esse vídeo assim, galera? Para poder demonstrar, assim, como que eu faço? Para vocês aprenderem, beleza? Porque às vezes eu vou fazer o vídeo só na pasta de alho, vocês fiquem em dúvida como que eu uso, o que que eu faço para debater a pasta de alho, então eu uso o liquidificador, beleza? Vamos lá. Eu não tiro a casca dela, viu? A casca que vem em cima aqui, ó. Aqui é nada, nada faz para a cebola. Vou picar esta aqui. E aí A cebola roxa é muito bom, o esponbo, galera. Muito bom. Se vocês que tiver a oportunidade de comprar esse esponbo aí, pode usar e dar o esponbo, que o esponbo agradece. Vou tirar só a casca do alho. Eu bato no liquidificador, o alho é assim, ó. Eu não tiro a casca dele. Vocês podem tirar, mas eu não tiro. Beleza? Essa pasta de alho é muito bom. Você pode estar dando ela na comida dos esponbo, uma colher, dependendo da proporção de comida que você vai dar para os esponbo, você pode estar usando ela na segunda e na sexta. Ah, mas eu esqueci de dar uma segunda. Você pode dar os esponbo na terça e no sábado. Beleza? Dá sempre acompanhada ali de um levedo, um organil, uma farinha de cálcio. Dá tudo junto. Beleza? Beleza? A quantidade de óleo, você pode estar colocando aqui, ó, quando cobrir a pasta, para não ficar muito, é, aquela pasta de alho muito rala, até ficar um pouquinho, nem rala e nem grossa, até ficar média, na medida. Beleza? Vocês vão acompanhando pela, quando vocês baterem ela no liquidificador. Você já sabe do certinho. Olá, turminha. Olá. Está começando o campeonato, começa o campeonato mês que vem. Múltiplo lugar em copinhas de filhote. Nosso campeonato aqui começa meio de maio. Meio de maio, o campeonato começa. Juntamente. Nenhuma época começa o campeonato da galera de Montes Claros. Um salve aí para a galera de Montes Claros aí, ó. Deus abençoe vocês, meus seguidores de Montes Claros aí. BH. Outra cidade aí perto. Tem nossa amiga de Bocaiúva aí que curte o nosso trabalho. Quero que vocês comentam no vídeo também, que aqueles que vocês acham da parte de arte, tem o resultado do seu pombal, se você está dando o resultado na saúde dos pombo, que é muito bom para a saúde dos pombo. Vocês comentam no vídeo aí. Comentam no vídeo aí, que eu vou ler um por um no comentário. Beleza? Então é isso aí. Eu vou estar batendo no liquidificador aqui, a parte de área aqui. Quando eu bater ela aqui, eu mostro para vocês aqui. Dá só um play aí. É isso aí, turma. Voltei. Voltei. Aqui, ó. Eu usei um molhinho de girassol do meio também. Para vocês verem aqui, ó. Como que fica a pasta de área. Entendeu? Esse aqui rendeu, hein? Esse aqui é um potinho de shampoo, galera. Potinho de shampoo. Esse tem uns 750 ml de... 750 ml. Potinho aqui, ó. Então essa quantidade dá para você fazer um litro e 500 de pasta de alho. Beleza? Você pode estar usando ela, conservando ela na geladeira. Ou então, você... Deixando o pombal, porque aí conserva. O molho é conserva. Aí, ó. A cremosidade dela aí, ó. Como ficou. Ela ficou rosa. Beleza? Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. É o vídeo de hoje aí. Passando para vocês o que nós podemos passar de melhor. Beleza? E... Que nós pudermos ajudar aí quem está precisando. De compartilhar para aquela pessoa, que o colega...